Logo no começo do ano, a Selena Gomez foi bombardeada com críticas sendo feitas sobre o corpo dela. Ela estava ali de boa curtindo a virada do Ano Novo em Cabo, no México, quando um paparazzi viu ela e começou a tirar fotos dela nadando de biquíni. As fotos viralizaram na internet e muitas pessoas resolveram julgar o corpo da Selena dizendo que ela tinha engordado. A Selena reagiu a esses comentários e mostrou o que ela achava dessa situação. Mas essa não é a primeira vez que a Selena sofre o chamado body shame. Na verdade, esse é um assunto recorrente na carreira da Selena já há muitos anos. No vídeo de hoje, vamos entender por que a Selena é sempre colocada num lugar de desrespeito quando se trata da aparência dela. E como isso influencia, de forma negativa, na vida dela. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo. É muito importante pra canais pequenos como esse receberem esse like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Antes da gente falar do que aconteceu com a Selena Gomez, eu preciso introduzir pra vocês um termo que a gente vai usar muito nesse vídeo. O body shaming. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse termo porque ele tá sendo muito usado atualmente. A palavra body em inglês significa corpo e shame significa vergonha. Ou seja, vergonha do corpo na tradução literal. Body shaming é o ato de zombar, criticar ou ridicularizar a aparência de uma pessoa. Um exemplo, se você diz pra uma amiga, Nossa amiga, você não pode usar esse top porque você tá mostrando a barriga e você tá um pouquinho acima do peso. Ou se você diz pra essa mesma amiga, Nossa, você não pode mostrar sua barriga porque você não tem uma barriga muito bonita. Essa é uma forma de body shaming. E no mundo das celebridades, isso acontece de uma maneira até mais intensa. Porque geralmente quando as pessoas ridicularizam o corpo de celebridades, Eles fazem isso em massa e através das redes sociais, Que é a maneira que as pessoas se comunicam hoje em dia. Tá, River, tudo bem. Mas o que esse termo body shaming tem a ver com a Selena Gomez? Bom, tudo a ver. Porque a Selena tem sofrido body shaming praticamente a carreira toda dela. No último vídeo sobre a Selena Gomez que eu postei aqui no canal, Eu falei sobre o final de ano dela, que ela comemorou lá em Cabo, no México, com os amigos. E eu também falei dessas fotos que algum paparazzi tirou dela. Ela tava no iate, daí ela saiu um pouco pra poder nadar. E na hora que ela tava voltando pro barco, o paparazzi foi lá e tirou algumas fotos dela de biquíni. A Selena até chegou a perceber que o paparazzi tava tirando foto dela à distância e começou a fazer poses pra ele. Enfim, essas fotos não eram fotos de estúdio, não eram fotos bem produzidas, não eram fotos que ela tava maquiada. Eram só fotos normais de uma garota que tava tirando férias. E quando essas fotos chegaram na internet, elas viralizaram. E eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco assustado com a reação da internet. Eu não sei se eu tenho a cabeça muito desconstruída, mas realmente essas coisas não passaram pela minha cabeça quando eu vi as fotos pela primeira vez. Quando eu vi as fotos, eu pensei, nossa, uma foto legal da Selena Gomez. Ela tá ali num momento mais privado e tem um paparazzi meio que invadindo um pouco a privacidade dela. Mas ela levou a situação ali no bom humor, então acho que não teve nenhum problema. Ela tirou a situação de letra. A última coisa que eu ia pensar vendo essas fotos é que a Selena tava gorda demais ou que ela precisava fazer uma dieta pra perder peso ou que o biquíni não estava valorizando o corpo dela. Então quando eu vi as pessoas reagindo desse jeito na internet, eu senti uma sensação de desesperança, sabe? Uma coisa de retrocesso. Mas enfim, a internet reagiu dessa maneira grotesca, mas não foi todo mundo que reagiu desse jeito. Essa moça aqui no TikTok postou um vídeo falando dessa reação da internet e o quanto isso era bizarro. Ela diz no vídeo que não tem absolutamente nada de errado com o corpo da Selena. Ela fala que a Selena tava de boa curtindo a vida dela e sendo milionária, bem sucedida do jeito que ela é. E que ela achava muito estranho que as pessoas tiraram o momento do dia para ir até a internet fazer comentário negativo sobre o corpo de uma pessoa. Ou seja, ela foi em defesa da Selena Gomes. Porque parece que essa mesma TikToker tinha postado um vídeo anterior com as fotos e as pessoas ficaram flodando nos comentários falando mal do corpo da Selena, dizendo que ela tava mais gorda e etc. Daí a própria Selena Gomes foi lá no TikTok dela e respondeu, fez um comentário num vídeo dessa menina que tava defendendo ela. A Selena disse, E o que eu mais gostei nesse comentário da Selena é que ela primeiro mostra ali a gratidão pelas pessoas enxergarem o quão problemático são esses comentários de body shaming que fazem pra ela. Mas também mostra o quanto a Selena Gomes já tá cascuda com esse tipo de situação. Ela já tá calejada, ela já entende como é que funciona esse processo. Ou seja, ela já tá à prova de balas com esse tipo de crítica. Mas o que custou pra Selena Gomes chegar até aqui? O que custou pra ela ver esse tipo de comentário crescendo nas redes sociais e ela não se sentir tão afetada por eles? Porque, olha, eu vou falar pra vocês. Durante anos, a Selena Gomes sofreu body shaming de uma maneira brutal. Eu até me arrisco a dizer que ela é uma das celebridades que mais sofrem com isso. Quer entender do que eu tô falando? Vamos voltar lá em 2018. Uma página no Instagram tinha postado uma montagem com várias fotos da Selena usando vestidos vermelhos. E essa página de moda tava elogiando a Selena, dizendo que ela ficava bem com esse tipo de vestido. E vocês podem perceber que até nessa época a Selena tinha um corpo mais magro, digamos assim. Um corpo mais padrão. Um corpo que seria menos criticado pela sociedade do que o corpo de hoje em dia. Daí, o Stefano Gabana, que é um dos fundadores da mega conceituada marca de grife Dulce e Gabana, simplesmente foi lá nos comentários da postagem e chamou a Selena de feia. Tipo assim, do nada. Imagina como deve ser a mentalidade de uma pessoa que um dia, do nada, vai lá nas redes sociais, gasta um minuto do seu dia só pra fazer um comentário desses. E assim, eu não tô dizendo que esse cara é obrigado a achar a Selena Gomes bonita, não. Cada um tem a preferência que quiser. Mas daí, se você não gosta dela, se você não acha ela bonita, por que você vai expressar essa opinião negativa tão publicamente numa rede social? Não, e vamos olhar pelo lado da Selena. Imagina você lá vivendo o seu dia normalmente e de repente você começa a receber um monte de notificação da rede social. Aí você vê que tá todo mundo comentando que um dos maiores designers, um dos caras mais conceituados no mundo da beleza, da moda, fez uma postagem dizendo que você é feia. Como que você não vai ficar afetado por uma coisa dessas? Como que as pessoas normalizam você diminuir uma pessoa tão publicamente de uma maneira gratuita? E essa nem foi a primeira vez que a Selena sofreu body shaming. Quem lembra lá em 2015, quando saíram aquelas infames fotos do biquíni rosa, de quando a Selena tava fazendo uma viagem pro México de férias? Quando essas fotos saíram, muitas pessoas criticaram de uma maneira brutal o corpo da Selena. E não era só gente anônima da internet não, muita gente famosa ficava alfinetando a Selena Gomez o tempo inteiro. Sem contar a maneira com que a própria mídia usava esse assunto o tempo inteiro, de uma maneira obviamente inapropriada, só pra conseguir audiência. Ela disse numa entrevista pro extinto programa da Ellen DeGeneres, Abre aspas. Sim, foi a primeira vez que eu fui chamada de gorda. Mas foi estranho, porque não era só, ah, ela é gorda. Era tipo, ela tá toda esculhambada e no fundo do poço. Eu fiquei tipo, nossa, só porque eu tô de férias vestindo um traje de banho? Na verdade, tecnicamente, o biquíni era só um pouco pequeno demais pra mim. Gente, imagina você ter que dar uma entrevista pra explicar por que que num seu momento de férias, um biquíni que você tava usando, uma roupa de banho que você tava usando, não era exatamente o padrão que as pessoas esperavam. Sem contar que isso na época foi um show midiático. Não se falava em outra coisa em Hollywood, a não ser o quanto Selena Gomez estava gorda. E é claro que as pessoas sempre aproveitam dessa situação pra poder fazer ligações com o Justin Bieber. Aí você me pergunta, o quanto que essa pressão social que as pessoas fazem sobre o corpo de alguém afeta a sua saúde mental? Eu mostro pra vocês. No mesmo ano, a Selena deu uma entrevista pro US Weekly dizendo que ela teve que buscar aconselhamento e fazer terapia, porque ela tava começando a considerar a ideia de se tancar dentro do quarto e ficar depressiva. Calma que tem mais. Nessa mesma entrevista, a Selena revelou que a vida dela naquele ano foi um inferno, porque ela ia nos aeroportos e as pessoas gritavam, você é gorda pra ela. Olha o nível que isso chegou. É por isso que eu disse que eu senti uma sensação de desesperança quando eu vi que esses comentários voltaram novamente essa semana quando saíram essas fotos desse paparazzi. Será que de 2015 pra cá, oito anos se passaram e as pessoas não aprenderam nada? Esse tipo de comentário, de fato, adoece as pessoas fisicamente. E no caso da Selena Gomez, tem vários fatores que são altamente agravantes nessa situação. E o primeiro fator agravante, no caso da Selena, é que a mídia tá acostumada muito a associar todo o trabalho artístico que ela faz aos relacionamentos dela. A ponto que o body shame acaba virando uma arma na mão dos haters pra que eles ataquem até as pessoas que ela tá namorando, como aconteceu com o The Weeknd. Em 2017, saiu esse artigo aqui falando sobre o body shame que o The Weeknd andava sofrendo por conta do relacionamento dele com a Selena. Aparentemente, o body shame estaria vindo dos fãs do Justin Bieber. E assim, eu sei que isso aqui não são a maioria dos fãs dele não, tá? Inclusive, uma percepção minha que eu tenho, que talvez possa ser um pouco diferente da de vocês, é que a maioria dos fãs do Justin, eles ou eles apoiam a Selena Gomez e gostam dela também, e respeitam ela, ou eles não se importam muito, mas também não ficam fazendo picuinha, não ficam mandando mensagem de ódio pra ela nas redes sociais. E as outras pessoas podem ter uma percepção diferente disso, porque os haters, na verdade, eles são muito mais vocais, eles são muito mais ativos nas redes sociais, do que aqueles que não são haters, ou até daqueles que apoiam a Selena Gomez e são fãs do Justin Bieber. Vocês já pararam pra pensar nisso? Vocês já tiveram essa percepção? Deixa aí nos comentários, se vocês já perceberam, que a maioria dos fãs do Justin, eles, na verdade, ou não falam muito da Selena, ou, na verdade, eles gostam até da Selena e respeitam ela. O que acontece é que o ódio, às vezes, ele acaba falando muito mais alto do que o amor. Deixa aí nos comentários se vocês acham isso também, ou se vocês acham diferente, vocês acham que a maioria dos fãs dele falam muito mal da Selena. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E o negócio é que, até quando a Selena fala de body shaming, pra poder conscientizar as pessoas, ela acaba sendo atacada. Lembra do discurso do EMA, em 2016, quando ela falou sobre o body shaming, no momento que ela subiu no palco pra receber o prêmio dela, e disse que não queria ver corpos das pessoas no Instagram, ela queria ver o que as pessoas tinham por dentro. Até isso foi tirado de contexto, e ela acabou sendo criticada por essa fala. Porque ela também postava fotos do corpo dela no Instagram, inclusive ela é uma das pessoas mais seguidas na plataforma, e isso seria uma forma de hipocrisia dela, já que ela também posta fotos do corpo dela no Instagram. Teve até aquele caso recente, que as pessoas acharam que a Britney Spears tava mandando uma indireta pra ela, porque a Britney fez uma postagem, meio que citando esse discurso da Selena, chamando ela de hipócrita também. E depois a Britney teve que se desculpar. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, tem um vídeo falando sobre esse assunto, caso vocês queiram dar uma olhada. Um outro fator agravante do caso da Selena, que eu também gostaria de falar aqui nesse vídeo, que talvez seja um fator mais importante até de todos que eu falei até agora, é o fato de que a Selena já passou por um transplante renal, ela sofre de uma doença autoimune chamada lúpus, e ela também sofre de bipolaridade, ansiedade e depressão. E todos esses fatores médicos que eu acabei de citar, implicam diretamente em alteração de peso das pessoas. Você pode pesquisar aí rapidinho no Google, que você vai ver que existem vários relatos de pessoas que passaram por transplantes renais e engordaram por causa do procedimento. Seja por falta de mobilidade, que você precisa ter logo após a cirurgia, de não poder fazer exercício, seja pela adaptação, um novo tipo de alimentação que você vai precisar ter por conta do transplante, seja por conta da medicação pós-operatória, que é normal que as pessoas tenham alteração de peso por conta da medicação. E o mesmo acontece com lúpus. Eu encontrei esse artigo aqui no site Falando de Lúpus, na qual eles falam sobre a nutrição associada à doença autoimune. E eles falam que exatamente as pessoas que têm essa doença, elas têm dificuldade de manterem o peso delas. Seja por conta da medicação, que eles precisam tomar corticoides, seja por conta da depressão, por causa da doença. Ou seja, é normal que as pessoas que tenham essa doença tenham variações de peso. Só que isso parece que não importa muito para essas pessoas que gostam de fazer body shame na internet. É como se eles não quisessem nem perdoar o fato de que a Selena pode ter variações de peso por conta dela ter uma doença autoimune. É uma situação realmente complicada e é uma das coisas mais negativas que a internet pode produzir para a gente. Comentar sobre a aparência da pessoa, sobre o peso da pessoa, sobre uma particularidade do corpo da pessoa pode ser muito prejudicial. Você não sabe se aquela pessoa está passando por um momento difícil da vida dela, se ela está passando por algum problema de saúde mental. E o seu comentário negativo pode acabar prejudicando muito a pessoa. Eu acho ótimo que a Selena comente que esse tipo de coisa não afeta mais ela, mas eu também não acho que isso seja um aval, que isso seja um motivo para que as pessoas falem esse tipo de coisa livremente na internet. E no meio de toda essa controvérsia negativa sobre a Selena, uma coisa que me deixou muito feliz no último vídeo que eu postei sobre ela é que nos comentários as pessoas mostraram que elas têm opiniões bem parecidas comigo. Ou seja, que vocês se preocupam mais com a parte interna da Selena do que com a aparência física dela. O que eu achei maravilhoso, na verdade. Eu acho muito legal que a gente aqui nesse canal está criando uma comunidade de pessoas que não está aqui para poder falar mal de outras celebridades, para poder rebaixar outras celebridades, para poder enaltecer a Selena Gomez. O que é ótimo, porque a internet já está cheia de pessoas tóxicas e a gente não precisa mais disso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa situação do body shame da Selena Gomez e do vídeo que ela comentou da menina defendendo ela. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E vocês já conheciam esse termo body shame? Vocês já tinham ouvido falar? Vocês já usaram esse termo alguma vez? Deixa aí nos comentários também que eu gostaria de saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, viu? E caso você queira ver as notícias mais recentes sobre a Selena Gomez, é só clicar nessa playlist que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir. Até qualquer hora. Até agora.